Receita, aqui estão os nossos ingredientes. Nós vamos estar utilizando 4 batatas grandes. Aqui dá 1 kg, 1 kg e 200 de batata. Ela já está cozida e descascada. Levou 10 minutos na panela de pressão para ficar cozidinha. Nós vamos estar utilizando aqui 3 folhas de couve. Já estão picadinhas. Nós vamos estar utilizando cebolinha e salsinha picadinha. 1 cebola picadinha. 4 dentes de alho picadinho. 400 gramas de linguiça calabresa picadinha. Aqui também você pode usar uma linguiça defumada, um chorizo, uma linguiça portuguesa. Aqui nós vamos estar utilizando o que eu tenho em casa, que é a linguiça calabresa. Vamos estar utilizando 200 gramas de bacon. Aqui nós temos couve. 2 folhinhas de couve rasgada, que nós vamos estar batendo junto com a batata no liquidificador. Porque nós vamos fazer um caldo verde. Sal a gosto e pimenta do reino. Agora vamos à nossa receita. Então pessoal, aqui eu já piquei 2 batatas em 4 partes. Coloquei no liquidificador e coloquei água. Eu vou bater em 2 vezes para a gente não forçar o liquidificador. Ok? Então agora, batata e água. Vamos fechar o nosso liquidificador e vamos bater. Então pessoal, batemos as 4 batatas. Agora, já reservei uma no pirex. Essas aqui são as outras 2 batatas. No total aqui eu usei 2 litros de água para bater as 4 batatas. Para não ficar aquele creme muito pesado, ficar um creme mais leve. Então foram para cada 2 batatas, 1 litro de água. Agora o que nós vamos fazer? Nós já deixamos uma panela ao fogo. Ela já está aquecendo. Agora nós vamos fritar o nosso bacon. Nós vamos dar uma dourada no nosso bacon e na nossa linguiçinha. Para ficar bem fritinho. Aí a gente volta. Ok? Vamos lá. Então pessoal, aqui agora nós já colocamos a linguiça. Calabresa, para fritar junto com o bacon. Nós colocamos um pouco depois, porque eu gosto de deixar o bacon dourar primeiro. Porque ele é mais gorduroso, ele solta mais gordura. Aí fica melhor para fritarmos a nossa linguiça. Aí aqui agora nós vamos deixar fritar bem e voltamos. Então pessoal, o nosso bacon e a linguiça já está fritinho. Agora observem a quantidade de gordura do bacon e da linguiça que fica a nossa panela. Nós não vamos utilizar essa gordura. Olha aqui. Nós vamos agora apagar o fogo para não fritar mais o nosso bacon e a nossa linguiça para não ficar ressecada. Vou retirar esse excesso de gordura e voltamos. Então pessoal, aqui está o excesso de gordura do bacon que nós retiramos da panela. Esse aqui nós não vamos utilizar, ok? Então vamos continuar a nossa receita. Agora nós vamos colocar junto a linguiça e ao bacon, a cebola picadinha. Uma cebola picadinha. Ok? Agora nós vamos misturá-la junto aos demais ingredientes. Para dar aquela fritadinha. E lembrando pessoal, eu não comentei. Essa linguiça calabresa, eu tirei aquela película, aquela pele dela antes. Porque é ruim você comer uma linguiçinha e ter aquela pelinha. Ok? Então, aqui agora nós vamos colocar o alho. Agora o alho vai fritar junto com a cebola. Eu gosto de colocar o alho junto à cebola, um pouquinho depois. Já para ela fritar também e não queimar. Para não ficar aquele aspecto feio de alho queimado. Ok? Aqui agora a gente deixa dar uma transparência essa cebola. E aqui agora pessoal, a gente já pode colocar o nosso creme. Ó. Aqui está o creme das duas primeiras batatas. Agora vou colocar a metade do creme das duas outras batatas. Por que? Vou reservar aqui um pouquinho. Porque nós vamos bater a couve para dar a tonalidade verde. Ok? Ó. Vamos misturar. Para deixar refogando um pouquinho. Enquanto isso, a gente já pode vir aqui para o liquidificador. Onde nós vamos colocar as duas folhinhas de couve. E vamos batê-la também. Ó. Vamos fechar. Então pessoal, acabamos de bater a couve. Olha a tonalidade verde. Agora nós vamos misturá-la junto ao restante do creme que já estava na panela. Ó. Olha o nosso caldo verde. Que maravilha. Olha pessoal. Agora nós vamos misturar bem. Aqui agora, nós vamos já temperar. Nós vamos colocar o sal. O sal aqui é a gosto, tá pessoal? E vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Para quem gosta. Isso é a gosto. Vamos deixar dar uma ferventada durante uns 10 minutos. E voltamos com a continuação da nossa receita. Que maravilha pessoal. Vamos lá. Então pessoal, passado 10 minutos, que o nosso caldo está fervendo. Agora é hora de provar o tempero. Vamos lá. Precisamos colocar mais um pouquinho de sal. Vamos corrigir um pouquinho do sal. Aqui está bom. Aí também o sal é a gosto, né pessoal? Quem tem problema de pressão. Menos sal. Porque nós já temos sal aqui do bacon, da linguiça. Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Muita gente gosta de refogar a couve. Logo depois que coloca o bacon, a linguiça, a cebola. Aí gosta de refogar a couve. Eu gosto dessa couve um pouquinho mais al dente. Então eu deixo para colocá-la no final. Ela já está picadinha. Olha aqui ó. Que maravilha. Agora a gente... Porque ela cozinha com o caldo já quente. Olha aqui pessoal. Aí a gente aqui deixa ela uns 5 minutinhos cozinhando aqui ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha pessoal. Olha aqui ó. O alho, a cebola ó. Olha que maravilha. Aqui é uma explosão de sabores. Nesse tempinho quente. Ó, tempinho frio. Um caldinho quente. É uma maravilha. Vamos lá ó. Vamos lá ó. Vamos lá ó. Que maravilha. Vamos deixá-la aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de couve. E agora vamos deixar aqui uns 2 minutinhos só para dar uma cozinhada nessa couve no fogo baixo. Mexendo para não agarrar o fundo. E voltamos mostrando a nossa receita. Então Ademir. Olha que maravilha. Agora para finalizar a nossa receita. Aí Ademir. Nós vamos colocar uma cebolinha picadinha. Ó. Aí nós podemos colocar no, quando estivermos servindo também, uma salsinha. Misturar. Ó. Apagar o fogo da nossa panela. Está finalizada a nossa receita. Agora Ademir, nós voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, Ademir, olha o resultado da nossa receita. Observem. Aqui eu já coloquei uma cebolinha por cima. Ó. Que maravilha. Linguicinha, o bacon. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Hum. Hum. Que maravilha.